O bloco do TVC agora segue na avenida, levando muita alegria e também... Olha, rapaz, deixa eu guardar aqui meu controle. Pera aí, deixa eu só me posicionar. Opa, calma. Não, esse aqui não tá frado, não. Guarda o dinheiro, tá? 100, 200, 300, 400, 500. Os vexinhos, né? Os antigos ficam lambendo pra contar dinheiro, né? Seu vô? Meu vô também fazia. Pra que que vai lambar o dinheiro, rapaz? 500 reais, por favor, pode ver. Quero te apresentar uma pessoa, é você. Fica aí, vou te apresentar. Ela chegou. Ela chegou. Olha quem está aqui, tudo bem? Por favor, olhando lá pra aquela câmera, nome completo. Leodimar Maria Silva. Quê? Leodimar Maria Silva. Leodimar. É de onde, Leodimar? Sou do Maranhão. Olha aí. Alô, povo do Maranhão. A Leodimar está aqui comigo. Sabe o que que é isso aqui? Conhece? Sim. Tá querendo? Bastante. Muito? Muito. Muito quantos? Os 500. Oh! A Leodimar foi sorteada na última sexta-feira, na promoção Só Onda Pé Quem Quer. Você comprou onde? E o que que você comprou? Eu lanchei lá no Três Irmãs Salgadas. Lanchou? Uhum. E o valor do lanche? Dezenove reais. Dezenove reais. Vamos arredondar pra vinte? Uma economia de quatrocentos e oitenta reais. Verdade. Abre a mãozinha aí pra mim, por favor. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos reais. A Leodimar lanchou lá no Três Marias, né? Três Irmãs Salgadas. Três Irmãs Salgadas. Desculpa. Três Irmãs Salgadas. Gastou dezenove reais. Quando foi pagar? Aí eu pedi o QR Code da promoção Só Onda Pé Quem Quer. Já tava antenada. Já tava antenada. Já tava sabendo. Sim. Foi fácil preencher? Foi. Foi fácil preencher. É. Não teve dificuldade nenhuma. Isso foi quando? Foi umas duas semanas. Duas semanas já, hein? Duas semanas. Tava esperançosa? Sempre que eu participo, eu sempre fico esperançosa. Já tinha participado? Sempre tô participando. Sempre? Qual que foi a última promoção? A Pix Verde Amarelo. Mas não deu nada? Não. E agora, em compensação, Só Onda Pé Quem Quer? Vou continuar participando pra concorrer à bicicleta. Tava assistindo TVC agora, na sexta-feira? Não tava, meio dia, mas assisti a reprise à noite. E aí, quando soube que tinha ganho dinheiro? Fiquei bastante feliz. Gritou? Com certeza. Pulou? Meus filhos gritaram mais que eu. Ai, tá vendo? Quem são os seus filhos? Qual o nome? Eu tenho o Roberto. O Roberto. E tenho o Benjamim. E o Benjamim. Isso. Os dois pularam de alegria. Sim. Gritaram? Principalmente. Gritaram. Alô, Roberto e o Benjamim. Grande abraço pra vocês. Eles estavam assistindo? Eles sempre assistem. Tá vendo? Põe essas crianças na sala. Porque é elas que estão dando audiência pro TVC agora. Leodimar. Calma. Vem aqui. Vamos olhar naquela câmera ali, ó. Ô, diretor. Prepara a câmera. Rapaz. Leodimar, o que que tá acontecendo, hein? Vou lembrar da Tati Simão aqui pra agora. Brincadeira. Faz a foto nossa aí. Dá Leodimar aí pra nós aí, por favor, diretor. X. Ei, coisa boa. Você sabe que você ganhou os 500 reais. Tá aí o dinheiro aí na sua mão. Já sabe o que vai fazer com ele. Já. Vai pagar a conta. Fala mais perto do microfone. Também. Vai pagar a conta. Paga a conta. Vida de brasileiro é assim, né? Não tem um dia de paz que as contas tá lá batendo, né? Verdade. Mas, Leodimar, você ainda está vendo aquela bicicleta ali, ó? Sim. Você ainda pode colocar aquela bicicleta. Com certeza. Tá esperançosa? Também. Tá na torcida? Tô na torcida. Fala pra esse povo aí, ó, do outro lado ali, ó, que desacredita, que não vai chegar a sorte. Continuar comprando e concorrendo e tendo a esperança que uma hora vai dar certo. Tá vendo? Dezenove reais, três irmãs salgados, também participam com a gente, gastou dezenove, tá levando quinhentos reais, um lucro de quatrocentos e oitenta reais. Verdade. Já tinha ganho já no bingo? Não, nunca tinha ganhado nenhum tipo de sorteio. Nada? Primeira vez. Quermesse de igreja? Também não. Nada? Nada. Passa a mão aqui. Agora eu tô sentindo a sorte, seu Ricardinho, olha só. E essa sorte veio lá do Maranhão, moço. A Mari também tem que pegar. Agora a sorte vem porque a Mari não está aqui e vai ficar só... Você sabe o que a Mari faz, né? Porque eu tenho também, eu participo também, né, das promoções. Não dessas do grupo que os funcionários não podem. Mas tem o MSCAP, que eu tô sempre... Também sempre participo, toda semana. Eu também, também tô ali, ó. Nunca desisti. Não, não, mas você já ganhou, deixa eu ganhar agora, né? Aí eu tô aqui, pega a sorte, tô sentindo aquela energia positiva, aquela energia boa. Olha só, tô até mais feliz. Aí a Mari vem e toca... Ah, é por isso que eu nunca ganho. É por isso que eu nunca ganho. A dona Mari vai lá e tira a minha sorte. Leodimar, obrigado. Obrigado. Faça bom uso desse dinheiro. Quer mandar um beijo pro pessoal? Beijo pros minhas crianças que estão em casa. Pro Roberto e o Benjamim. Pro Roberto e o Benjamim. E pra minha mãe também que tá lá assistindo. O nome da sua mãe, mulher? Francisca. Ó, dona Francisca. Um beijo, mulher. Ela também é do Maranhão? Todos nós somos do Maranhão. É ela que é, né? É ela que é. E o maridão, nada? Meu esposo, ele é de Pernambuco. É do Pernambuco? É do Pernambuco. Mas não vai mandar um beijo pra ele, não? Beijo, amor. Ó, como é o nome dele? Valdir. Ô, Valdir. Pera aí, baixa a música. Baixa aí, baixa, baixa, baixa. Você sabe da escola de romantismo Israel Espíndola? Já ouviu falar? Não. Ó, tem que escrever o Valdir lá. Ô, Valdir. Tratar bem aqui a dona patroa, meu amigo. Tem que tratar bem a diretora-presidente aí do estabelecimento, meu filho. Ó, não foi assim um beijo, amor, assim, com tanto, não. Se prepara, viu, rapaz, que nós estamos, ó, de olho no senhor. Trate bem, Leodimar. Leodimar, brincadeiras à parte. Obrigada. Saúde, sucesso. Ah, a Leodimar é artesã. Artesã. Faça propaganda, vai. Sou artesã, trabalho com crochê, faço parte da associação Aclames, daqui de Três Lagunas. Telefone de contato? Faça o telefone. Meu telefone de contato é 67991492832, trabalho com encomenda e trabalho na pronta entrega. Muito bem, tá vendo? Tem que aproveitar que o pessoal do comercial tá de folga, senão o meu chefe lá do comercial, esse merchandise aí, você cobrou? Foi, não, a Leodimar, então tá aí. A Leodimar é artesã, participou da promoção do Sonho da Pé Quem Quer, na última sexta-feira. Ó, ganhou R$ 500,00, ainda continua concorrendo a bicicleta, hein? Ainda continua concorrendo a bicicleta. E também aí, já fez aí o merchan dela. Liga pra ela lá, faz lá um encomenda de crochê. Aqui é esse tapete? 67991492832. É aqui esse tapete? Todos os tipos de tapete, jogos de banheiro. Caminho de mesa também? Isso, também. Viu que eu sei? Aqui é um exímio, dono de casa. Obrigado, Leodimar. Obrigada também. Ó, você não vai embora não, porque eu preciso fazer uma foto pra gente publicar no site, no Instagram, no Facebook, no... No site, eu já falei, né? Instagram e Facebook. Cuidado com esse Instagram, viu? Daqui a pouco tem pulseira de prata e casal briga por conta de vídeos. Você gosta de TikTok também? Não. E do Instagram? Não tem TikTok, eu tenho Instagram. Olha, cuidado, hein? Não tem TikTok. Casal sai, não tapa esse final de semana por causa de TikTok e Instagram, viu? Próximo bloco tem pulseira de prata. E aí